Você já conhece a Papelaria Jamba aqui no centro de Santos? Olha o tamanho dessa loja! A loja é linda! Venha conhecer! Ela está muito mais bonita, a loja maravilhosa, totalmente climatizada e com muitas novidades pra você aqui na Praça José Bonifácio número 30 em frente ao fórum e à Catedral. Agora olha só, estamos na Semana das Mães, a Jamba preparou kits lindos pra você presentear a sua rainha. Tem também aqui, necessários maravilhosos, tem as garrafinhas de água que são belíssimas pra sua mãe se hidratar e muitos outros produtos lindos que eu tenho certeza que vai agradar a sua mãe. Tem também uma coleção imensa de embalagens pra presente, um mais bonito do que o outro. Venha conhecer todas as novidades da nova Papelaria Jamba no centro em Santos, mas tem Jamba também no Gonzaga, tem no Boquerão e no centro em São Vicente. Se preferir, acesse www.jambo.com.br e compre aí pelo site. Variedade, qualidade, preço baixo, só na maior papelaria e a mais completa da Baixada Santista. Jamba, jambo, papelaria, jambo, vem!